Chegamos ao dia 10, sabedoria do dia. Sinta, mas não recinta. Dia desfavorável para todos os signos. Devemos ter cuidado neste dia com mudanças e imprevistos que nos desafiarão a termos novos planos e o maior jogo de cintura. Escalda pés com angélica para ativar a flexibilidade. Pois é. A vibração energética na numerologia é o 2, que gera união, afetividade e bons sentimentos. A cor indicada, de novo, é o rosa. Amo, né? O aroma é camomila. Anjo do dia, 52. Imamiá. Deus acima de todas as coisas. Hora favorável das 17 às 17 e 20. O salmo é o 7. Cristal, lápis, lazuli. Banho indicado, flor de laranjeira. Santo do dia. São Camilo de Molacai e Santo Antônio de Florença. Curiosidade. Dia de Chingu, deusa dos oceanos na China, protetora dos pescadores e dos marinheiros. Número da sorte, 12. Harmonize sua casa usando um spray com lavanda para atrair harmonia e bons fluidos. Decreto. Eu sou as viagens que faço em minha vida. Ah, sou, viu? Sou mesmo. Viajar! Viajar, viajar! Beijo! Viva! Tchau!